Oxi, oxi tudo já aprendeu já sabe fazer? vem com que? anda fala, repite farinha de ovo açúcar um pouco de sal batata doce aleluia agora vamos comer não tem nada Ok, hello, chào các bạn, meu nome é Quang Dung Ok, hello, chào các bạn, meu nome é Nô Jân Ok, hello, chào các bạn, meu nome é Nô Jân Chào các bạn Chào các bạn, chào các bạn đến với channel Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi Ngày hôm nãy mình đã có mặt tại bản cà phê, bản nông nghiệp trịnh Và cùng với đội ngũ nông nghiệp mọi người Thì, như các bạn đã biết đấy, thì ngày hôm trước khi mình đã thú hoạch khoái mọi người Thì tất cả mọi người dân ở trong nhà đều có khoái cả Thì ngày hôm nãy thì mình cũng muốn là sẽ hướng dẫn người dân Cũng như là làm một thêm một cái món bánh khoái mọi người Vì bột mì vậy là có, đây bột mì là có sàn trong nhà Và chỉ cần là không có trứng, có trứng thì cũng có Nhưng mà không có trứng thì cũng được Bột mì và sẽ làm món bánh khoái mọi người Bây giờ các bạn cũng có lại,�� bà bị m parade Đúng rồi,c лай trướng Bây giờ chúng tôi sẽ làm một bánh khoái ở nhà được làm những bánh khoái Đúng rồi,bắt đó B избит nhiên, làm bánh khoái mọi người Đúng rồi,b Elizabeth Mặt nhau xong Bắn dú wollen bỏ qua welcoming Đúng rồi sdal Đúng rồi he không lắm Bánh bánh khoái mれて Dê-dê Já tá bom. Bây giờ, eu mandei o bairro. Agora, o outro vai precisar de ajuda para fazer igual. O outro vai precisar de ajuda. Sim. Aí, tem que ir lá de novo. Já, para me ter. Levar lá de. Sim. Tem que ter um banho de aí. Tá bom. Já. Fazer bem. Já sabe. Já. 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 Aí, thì mình, mình làm cho ngón, mọi người. Còn, đó là có cả trựng nữa. Có cả trựng, bát sư rồi mọi người. Và làm cho ngón luôn, để dân ăn cho ngón luôn. Bây giờ, nào Spen, aqui, su, 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 su. Ê. 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 Para fazer. Outro vai. Só acender aqui. Ok. P foreign. Tá bom. Ha. Ah, kuli, olha lá, vem. Sabe o quê? Qué? Esse bolo aí.. Vai usar.. Euh, isso chame como aquelas aqui. Vai usar cosa, o... Obrigo. Obrigo. Obrigo, nhe? Você pode colocar no água, depois mistura, você tem que tomar um ovo, depois colocar açúcar e sal, para fazer tudo, ok? Está bonito, vamos comer lá para cima. Você pode colocar um ovo, para fazer um ovo, para que você tenha um ovo, para que você tenha um ovo. Quando você faz um ovo, você pode mudar ovo. Ovo, não é? Não é? Não é? sim ok, vocês aqui é a manacina 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 Cabeça. Falei. Como vocês estão? Como vocês estão? Como vocês estão? Estão para a gente. Estão para a gente. Estão para a gente. a água a água esse tem que meter na água se ficar só na água um pouco esse aqui também para esperar isso Vamos usar um pouco de gora também Vamos aqui O que você está a pêta? Será que faz um pouco de ? Falei que você está me enviando Falei que faz isso Falei que eu estou lá Eu tenho uma refresher. É para fazer isso. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui para você só me meter... Tipo fazer bolos sabe? Sim. Mas agora a bolos que você me tem um pouco de... Aleluia. Muito bem. Muito bem. As caixas de boteí, quando você tem mais uma boteí... Você quer comer dois ou um sal um pouco, né? Sim. Já tá bom. Tira só. Tira bem. Tira, 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 tira. Tira, tira. Tá bem. Capa um já aqui, né? Aleluia. Poxa. Ai, ai, ai. Tá bonito. Các cánho, nó que tem lá? Các cánho thôi. Mas lửa, cãi cá ron. Fica um pouco assim. Mas tem que aprender fazer, depois vai para casa fazer, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Então, vamos fazer uma festa. Uma festa, né? Tem tudo, tem tudo. Não. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos! 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Isso é para provar. Se cuidar, depois vamos fazer igual assim. Isso é com farinha, com essa. Não, está com o cujo mesmo. Cuja, cuja. Cuja, cuja, cuja. Quero mais, não. Entende? Não, mas agora, como tem pouco. Sim. A casa já tem o quê? Botata. Sim. Então, essa aqui. Vamos tirar. Essa aqui tem mais aí para criança. Não, não, não. Não, não, não. Depois aí vai fazer para casa. Está mesmo. Mas eu queria mais um, meu filho. Porque cujo muito. Ah, eu queria mais um doce. Ah, eu queria mais um doce. Ah, eu queria mais um doce na boca, filho. Ah, está bom. Sim, sim. Obre, camon fifty diamonds. Ah, é. Um... Sim, sim. Tudo bem! Tá bom. O Na semi heiße um doce. Ah, meu filho, é. Aqui é um doceinho. Depo David Alves um doce. Ah, vamos até empolgadas. Tem até mikor Magic. Ode, doceinho com o mesmo? Agora, a criança vai lá. Isso é muito bom. Agora, a criança vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos láora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tambéi? Mais. shellaboy puedo red democrats Vai lá, vai lá. O que é isso? não são marcadores vinte sozinha no Franca não são marcadores não sabe como se não sabe como se Eu vou comer um pouco, eu vou comer para ver com os meus irmãos. Então eu vou comer uns 4 ou 5 se meus irmãos. Eu vou comer para cá. Vamos lá. Echa! Fala aqui, fala como? Fala um! Fala um! Fala um! Fala! Fala um! 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 Olá pessoal sou eu? eui 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 esse dia é o único que nem e tem uma coisa que o que tive o negócio, o que tem um mundo que o que tem essa coisa mas não tem nada, não tem nada não tem nada ainda tem nada deixa eu aqui no vídeo, eu vou compando para mim Para fazer um moldinho de vô saque do que nós dois cuidar Para fazer alguns moldinhos do moldinho de vietnã Muitos moldinhos de vietnãs para misturizar o meu celular Então se inscreva no canal novos de vietnãs Para compartilhar seus amigos A gente vai compartilhar Sô La Velha Sou Amon Boa noite! Boa noite!